Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. E fecha com Bomba Pet. Bola em jogo pra você ligado na Globo. A arbitragem é de Nielson Nogueira Dias. O árbitro de Pernambuco. Ele não finaliza muito, ele acompanha numa distância boa o jogo, ele corre pouco. Ele se coloca ali no meio do campo, ele faz um trilho ali no meio do campo, não sai muito dali não. Ele deu falta, você vê que ele ganhou uma ponta, né? Muito econômico, no âmbito do abito e no âmbito do cartão amarelo também. E vai tocando bola. Tenta achar o caminho pra chegar à área. A chance do gol! Gol! Flamengo. Deu bem. Bate bem na bola, pega firme, dá um tapa pro fundo do gol. Flamengo. 1 a 0. Flamengo. E se continuar assim, faz mais. Porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Mais uma falta. Agora autorizou. Boa bola, hein? Flamengo. 15 minutos. Mais ou menos 25 graus a temperatura. Trocam bola. Recuperou a bola. Virou o jogo. Recebeu. Virou o jogo. Vai arriscar o chute. Vai arriscar o chute. E... Passou no primeiro lance, já foi cercado. Troca o bola. E vai tocando a bola. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Reação da torcida, na boa. Recebeu. Boa bola, hein? Chute de fora! Lançamento feito. Estava ali para fazer o corte. De peito! E vai tocando a bola. E vai tocando a bola. Boa bola, hein? Chute de fora! A finalização foi muito displicente. Não era gol para perder. E perceba pela reação da torcida. Na medida em que começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. Na hora que acelera, a torcida sobe junto. E vai tocando a bola. E vai ficar lá! E vai ficar lá. E vai ficar lá! E vai? Segundo Researches, Pedro đây! Amém. Amém. E o árbitro apita o fim do jogo. Flamengo, 1 a 0. Flamengo, 1 a 0.